Não quero, fica com você, não consigo controlar, não paro te beijar, nem preciso te dizer Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você What up people! Como é? Tudo bem? O Vácio Messesos? Fala o Mr. Dog com mais um vídeo aqui no canal! Eeeeee! Hoje vou trazer um vídeo diferente, como todos os dias! Ou então não, ou então não! Então que vídeo é hoje? Hoje é um vídeo tentando falar outras línguas! Eu vi este estilo de vídeo em outros canais e vou trazer aqui para o meu! Só porque me apetece e eu gostei dos vídeos! Bem, então vamos fazer o quê? Vou agarrar no Google Tradutor, vou pôr uma língua e vou tentar perceber o que eles dizem! Não, vou tentar dizer o que eles dizem! Então vamos aqui começar, sei lá, coreano! Vamos começar pelo coreano! Sei lá, vamos aqui pensar numa cena fácil! Olá! What? Outra vez! Adiógassio! 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 E boa tarde, vamos lá ver a boa tarde! Boa tarde! Já percebi, calma! Boa tarde! Adiógassio! What? É português! Joga os jeans! What? É quando eu quero, não é quando tu queres moça! O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? Boa tarde! Adiógassio! 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 É igual a olá! Vamos por olá outra vez para ver! Olá! Olá! Aniógassio! Eu não sei se ela está a usar comigo, mas boa tarde é igual a olá! Aniógassio! 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 É assim o olá! Então vamos ver aqui uma diferente! Vamos ver aqui uma diferente! Eu tenho fome! Naninkia! Eu já sei como é que é de falar com a minha mãe. É assim. Vamos experimentar outra coisa. Sexo. Sexy. 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 Outra. 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 Cala. Vamos mudar. Coreano. Vamos mudar. Coreano. Vamos por... Chinês. Chinês tem que manter uma cena bacana. O meu nome é Dog. Vamos escolher outra coisa. O que é que isto deve ter? Olá. Niha. Como é que é? Niha. Niha. Tem que ser com o nariz. Niha. 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 Não vai adicionar. Agora vamos dizer uma coisa de chinês assim. Deixa-me pensar. Deixa-me pensar. Eu quero carne. Eu quero carne. Vais morrer à fome. Eu... Como é que é? What? Não sei. Não sei. Vais morrer à fome. Eu gosto de mamar. Nem me deixa acabar a frase. Outra vez. Eu gosto de mamar nos peitos a cabritinha. Vamos escolher outra coisa que isto é. Bem, já vimos que chinês também é complicado se entender. Então vamos aqui para o quê? Para o Vasco. Vamos mudar para o Vasco e vamos dizer assim uma coisa bacana. Vamos por... Vamos dizer... Mr. Dog. What? Ah, ok. O Vasco não tem idioma. Não tem voz. É bem, é bem, é bem. Eu tenho fome. Eu vou morrer à fome assim moça. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Eu tenho fome. What the fuck. Vou tentar... Vou tentar dizer outra vez. Estes do google tradutora é um bocado bugado. Boa tarde. Eu tenho fome. Konnichiwa. Watashi ga sukimashita. Konnichiwa. Konnichiwa. Watsashi ga... Para falar rápido é demais, não é favorável em slo. Hoje é... Konnichiwa. Kanashi... Kama... K... Continuo com fome. Kanaku... Kanaku... K... Não? Vamos a outra. Foda-se. Fack. Fack. Tem que ser assim. Fack. Foda-se. Não sei nada. Agora outra. Outra. Vai-te mamar. Kakarimasu. Vai-te-mar? Wtf google. Estás a brincar comigo? Vai-te-mamar. Anata ga suusareimasu. Primeiro diz... Vai-te-mamar. Hainiwa. 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 Só para parecer árabe eu a falar. Foda-se. Por árabe. Árabe. Fala para mim. Árabe. Nieta. What? Árabe. Jaime. Nieta. Eu acho que é isso. É isso. É isso. É isso. Fala assim. Fala assim. Vamos lá pro outro. Vamos experimentarem. Eu tenho fome com ele. Eu Tenho fome. Enesuau. 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 Tem fogás de um fete em cabeça. Boca-se. Mas, como é que é? Reina aqui, uau! Reina aqui, uau! Estou a estar, está engraçado, eu vou sair daqui com um... Ui! Vamos ver aqui outro, outro... Cazaque! 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 Nem sei onde é que isto é, Cazaque! Olá! Boa tarde! Saída de voz não disponível para este idioma. Nice Google! És o maior! És o maior! Búlgaro! Búlgaro! Boa tarde! Saída de voz não disponível para este idioma. Oh my fucking God! Isto é tudo o que eu já falei para ele. Se vocês estão a ver, se não, mas é isso é tudo o que eu já falei. Agora, de português para português. Vamos pôr... Vamos pôr a moça do Google a falar português. Eu gosto de mamar nos pets da cabritinha. O gol, men, rir, rouge, Paris, Dakar e você. What? O gol, men, rir, rouge, Paris, Dakar e você. What? Falaste bem... Você não quer búlgaro. Eu quer português para português. Então, e Lisboa é para português, não é? Não dá, não dá para pôr português. Português para português. Não tem. Ok, ainda agora falou, porque agora não queres. Não dá. Bem pessoal, vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Like favorito, foi um vídeo curto. Eu tentando falar muitas línguas, na realidade não falei nada e não percebi nada deste vídeo. E espero que tenham gostado mais uma vez. Like favorito, não esqueças de clicar no botão vermelho, dar F5 para dar aquele like favorito. Mas antes de estar F5, clica no like e depois é que estás F5 para confirmar com o like. Mais uma vez, obrigado, um mijinho, um abraço. Esse aqui é o Dog. Fui, fomos e mortos.